Mega Drive, o passado é agora! O Encontro Profano! Bom galera, estamos eu aqui de novo para mais um encontro do U Colecionador E emoções fortes podemos sentir aqui agora Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só O Encontro Profano! Emoções fortes podemos sentir aqui agora O Encontro Profano, o rei do prostíbulo Marca aí, Cristiano Ler O que foi? Garoto de programa aí, olha, não dá nada O senhor garoto de programa Jogando aqui o gel CD Esse é raiz, filho E o Thiago está como aqui? O Thiago só vem e só sabe jogar isso, né Thiago? Está tudo bem? Olha o Sonic que a criança joga Sonic Eraser, já tem vídeo no canal do Colecionador Você é maluco, filho Não, esse Sonic aqui é pancada, hein? Nós estamos jogando na onde? É um Pyomore Laser Active aqui, olha Não liga Você acha que o garoto é virgem? Aqui, olha Você acha? Aqui a virgindade está blindada com sucesso Quando eu conheci o Thiago eu tinha só o Sonic, olha Agora, filho E aí, Fernando Como é que está o evento? De boas? De qualidade, 100% 100% E aí, olha Chamando a linguiça ali E nós estamos tentando hoje, hein? Tem carne Só picanha Só picanha, filho Não dá nada Vamos fazer uma saladinha aqui, olha Moções aqui Galera tem um salgadinho também Galera vem ajudando aí Fortalecendo com a gente aí Então os pãozinhos também, olha E outra É um encontro profano Não liga Esse aqui é o nome do evento de hoje, olha Um encontro profano O rei do prostíbulo, filho Está arregaçando, olha Caramba, Thiago Pra que você tem essas tatuagens no... Ooooooo O Canelha chegou Rapaz, que missa é essa aí? Pensei que você não voltava mais da missa não, mano Vai, Thiago Agora é a hora, hein? Agora chegou a hora de você brilhar, Thiago Olha, mano Pressão do caramba Que é o último mestre, mano Mestre profano Olha aí, olha Pega anel, pega anel, pega anel Não pegou Enquanto isso, os canalha está como? Profano Galera, está aí, olha Não, mas você... Não, pera aí, está errado aí Não é nesse teclado, não É esse aqui, olha Não, é nesse aqui, olha Esse é da Tectoy E a galera está o quê? Está assistindo aqui um Fórmula 1 E aí, Thiago Qual que é a experiência de zerar um Sonic? Ó Sai da minha casa agora Caramba, você salvou mesmo E os canalha está como? Comeu e ficou triste, olha E o Sonic está como? E o Sonic está como? Olha aí, borracha Agora nós estamos aqui no Imperium É sim, Imperium? Imperium Imperium Império do Laser Disque, hein Rodando CDzão aqui, pai Você é maluco Já morreu? Acabei de morrer Também tinha no meio da rua Sai da minha casa Galera ali, olha E o que o Deirin está jogando? Metal Slug Reimaxi Aqui é Metal Slug raiz, olha Do New Geo CD, pai Não, New Geo nacional ainda Olha, e tem até slowdown, né? Tem até slowdown Só tem, né? É, só tem slowdown, né? Estou achando incrível Porque estou conseguindo jogar E aqui, olha Nós estamos nas atividades aqui, olha X Linguiça está a milhão aqui, olha Põe aí, hashtag X Linguiça no comentário aí E a galera aí, olha Rapaz, o negócio dá uns slowdowns de verdade aqui, mano Super Nintendo é dito É super Nintendo isso aí? É super Nintendo O Deirin está como? Mal feliz Mal feliz Isso não é Canalha Canalha Metal Slug de canalha dos profanos, olha Encontro profano Mano, olha as caras, mano Isso aqui é a capa do vídeo, olha Olha a borracha Põe mão E a galera está aí, olha No Imperium aí, olha Deixa eu botar e abaixar aqui, olha Agora vai Agora vai Galera jogando aí no encontro profano Vou até deixar esse card aqui pra vocês irem acompanhando aqui Já no próximo vídeo Opa Olha o mestre do bagulho, mano Eita brega Olha Acertou os dois Vai, 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 vai Vai que dá Jogo de laser disc Fih Pela primeira vez no YouTube Pela primeira vez no YouTube Pela primeira vez no YouTube Aê E a galera está como? Me consuma Cê é louco, Fih Todo mundo junto comigo Um encontro Proveno Gente, olha que legal Gostoso esse efeito, hein Olha Macio Macio isso aqui Isso é melhor que uma virgem, Fih Cê é maluco Olha Pô, esse jogo tá melhorando 3-5 pra quê? Pronto Pronto Pé, dedo Pelo menos Oderinho, o jogo tá melhorando, né? Melhorando É 3-5 pra quê? Cê compra o Xbox Cê compra o LaserDisc Pô, você indo Vixi Não dá nada E meu celular Diminui até a vergonha um pouco Diminui a vergonha Nossa, olha Isso aqui é gráfico, Fih O resto é conversa Nice graphics Nice graphics aqui, ó E a virgindade tá como, Thiago? Vídeo do B2, é Aí você olha Brindada Aí você olha pro LaserDisc Que fala o quê? Que fala o quê? Quando o Thiago Ah Esse aqui, ó Visorão voador, ó Logo isso caga a dele Olha que louco Nós estamos jogando aqui, ó Imperium De ponta cabeça Ah não, tá certinho Fez uma pra Deus, hein, Thiago? Aí sim, ó Jogando o LaserDisc Jogo de LaserDisc aqui, Fih Hoje nós estamos fazendo história Estágio 4, ó Vocês estão jogando com vontade Ou eu estou obrigando vocês a jogar? Já Estão jogando com vontade Ah, tá Não, pensei que eu estava obrigando a vocês Viverei pela força do meu ódio Para prejuízo de todos aqueles que me odeiam Viverei pela força do meu ódio Para prejuízo de todos aqueles que me odeiam Olha que explosão louca E a galera está aqui, ó Está estralando aqui, ó Uou Um encontro profano Cê é maluco, pai, ó Quando ele foi falar em pé Eu pensei que era cerveja O passado é agora Um encontro profano É perfeito Não, não, você não, Thiago Você não Chama na linguiça, amiga É briga de espada, hein? É briga de espada, hein? E a galera aqui, ó Está insana aqui, ó Uou E a galera ali, ó No World Heroes, ali, ó Olha as crianças, ó Tão feliz, ó Tão feliz Olha Um virgem, o outro ex-virgem E só a salsicha tem dois filhos E só a salsicha tem dois filhos Não dá nada E o encontro profano não para O encontro profano não para A galera está jogando Dead or Live Versão Nudes Edition, mano Olha só, mano Isso é melhor que uma virgem, fi, ó Só as macias ali na tela, ali, ó E nós tacamos aqui, ó Nós estamos aqui de Xbox clássico aqui, ó Tão liga Olha só E é profano o negócio ali, ó Não vou mostrar muito não Porque tem os direitos autorais do YouTube, né? Vou só coisar aqui para o YouTube não... Olha que legal, ó Mano, hoje o encontro da monstra A jogatina aqui, fi, é para aplaudir de pé, mano Olha só E o negócio está pessoal, mano O negócio está pessoal aqui, ó E o visual está como? Só na linguiça Que delícia Emoções fortes podemos sentir aqui agora Aí, ó Vem todo mundo comigo aqui agora Um e quatro Um e quatro Errei Emoções fortes podemos sentir aqui agora, mano Olha lá Colocou jogo de mulher pelada Todo mundo vem para cá, ó Você é maluco, fi Olha só Olha E é muito legal, mano Apesar do jogo ser uma versão nudes, né? Os primeiros cinco minutos a galera fica babando ali Mas depois, mano, vira só emoção Por quê? Porque vira pessoal Porque o jogo, além dele ser erótico Ele também é divertido e competitivo, né? Isso apela muito para o lado pessoal E a galera começa a jogar Porque a galera não quer perder, ó Você vê que é legal Olha a galera, ó Ela é macia ali, ó Sai daí, Deris Você está passando vergonha no meu vídeo Olha, olha Eu estou arregaçando aí na linguiça aí, ó Linguiça profana Emoções fortes Olha, vai, 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 vai Pegou, pegou, pegou Vai borracha, vai borracha Vai borracha, vai pra cima deles Jogou Ergueu, tocou, ergueu de novo Jogou, passou Ergueu, jogou de novo Deu de graça Ergueu, passou de graça Ergue a bola, ergue a bola Vai, 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 vai Vai, vai, vai Uou Está na cara dele Caralho, você deu só Olha, ele está disputado Ele está disputado Ele está no chão Ergue, 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 vai Passou de graça O cara pegou no bate-papo Jogou, deu de graça Deu de graça Bora, bateu na rede Subiu, ergueu Você está devolvendo É o outro botão que ergue Jogou o outro Jogou o outro Vai, vai, vai 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 Um encontro O pano E não vale cortar o vídeo Que elas não estão peladas É que a roupa é transparente Olha lá A roupa é transparente Elas estão peladas não Elas estão de piquinho Olha o gamer aqui Você é maluco Virou o quê? O J é manilha E aí, Thiagão O que você tem pra nós? Mostra aí Jogando aqui Um truquinho profano E a galera está como? Jogando ali O Crash do Xbox clássico Vem comigo Todo mundo Um encontro Profano Não dá nada Quem começa? Quem começa? Vai, Silvestre O que tem aí pra nós? Joga Calma, calma Vai, Aron Filma aí pra nós Vamos fazer assim Vamos arregaçar Duco, ladrão Que bonitinho Ele fez a primeira Primeira Pode vir Duco, então vai Arregaça Calma aí Calhaço Faz aí Vai, está vindo um seis aí Bora Seis Então toma Ó Um mais E aí, Silvestre Pega esse Vai pra cima, Silvestre Vai pra cima Repio, Thiago Espadilha Não Empate aí Era pra gente fazer Fazer a segunda Jogarmos ali Ateno, hein Mas se você pedir Nossa, mano Que putaria, velho E aí, não gosta dessas coisas, não Olha, olha Calma, arregaçando Você, ó Ô, Raquel Não chama mais de machista, não Emoções fortes Vai, 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 vai Pegou, pegou, pegou Vai, borracha Vai, borracha Mando um salve, caralho É isso O Matheus E o Encontro Profano não para A galera tá jogando aí, ó Que jogo é esse aí? É o Bolt Fatal Fury 2 Esse é o 2 ou o 1? É o 2, né? Cal Bolt Fatal Fury 2 aí, ó O gráfico tá estralando aqui no Xbox Clássico, ó Dá um link aqui, ó Caixa de som aqui E os carai, filho E a galera aqui, ó Acabou de iniciar aqui o torneio Profano Que é o jogo Windjammers Tá jogando a galera aqui, ó Windjammers CDzinho piratinha, pai Aquele que é de qualidade Isso é melhor que uma virgem, filho Isso é maluco Aqui nosso New Gel aqui, ó New Gel Profano Primeira vez que eu vejo o Liarão jogando feliz, ó Thiago tá perdendo ali, ó Tá concentrado Olha como é que tá a galera ali, ó Profano esse lance Uou Jogou Ah, moleque E a galera aqui A gente acabou de jogar um truco aqui, ó Tô sentindo que essa mesa tá atrapalhando Mandar um abraço aí pra galera do Retro Computaria Que me mandou esse baralho gamer Olha só que legal Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser adquirir um baralho gamer desse aqui Beleza, gente? Não dá nada Ih E a galera tá como aqui? 16x16 Isso que é da hora, mano Ver os caras se divertindo, ó Cê é maluco, mano Acabou, né? Acabou? Acabou, ó Segundo sete Olha, mano Sai da minha cara Agora, Thiago O menino tá doido, pai Mano, eu tô ativado aqui, parceiro Eu tô ativado É dilema pra nós é mato, cachorro O pau tá atorando O pau tá atorando Vem comigo Uhul e pronto Pro foda Uhul Semana E a galera tá curtindo, a galera tá curtindo Sai do celular, dá atenção pra gente, pai E aí, Derynho, qual que é a desculpa? Ô, vou tirar É, rapaziada Nós estamos aqui Estamos ativados aqui na missão Não, a galera ainda tá jogando ali A galera ainda tá jogando ali Um Vadalpur Hellbolt Ali, ó Não, você não, Thiago Você não Ali o André ali tá jogando ali, ó Galera Hoje O Nilgel CD Eu gosto de falar Nilgel Os caras ficam doidos, né? É Nilgel É que eu aprendi assim, pai E pra assim, pra mim, tá bom Bora lá Vamos continuar CD pirata Aqui, ó Rotou um CD pirata o dia inteiro Vamos falar no comentário Estragou o canhão No mínimo, né? No mínimo No mínimo Então vamos falar que você é hipótese Brigadeiro Sem caráter Sem caráter Sujo O Regialdo ainda Todas as filmagens O Regialdo não sai do celular, né? Vocês viram, né? Sai do celular Sai do celular Dá atenção pra gente O Regialdo tá aprendendo os golpes Toda vez Rapaz, o cara tá aprendendo os golpes Pelo celular ali, ó Você é maluco Olha aí, ó Aqui é a imagem profana, hein, mano? A gente tá aqui, ó No cabo componente, mano Olha que lindo o bagulho, mano Você é louco, velho Isso é melhor que uma virgem Passando a confirmação Passando a confirmação Meu Deus Deixa em óbito isso aí Deixa em óbito isso aí, ó Corta essa parte aí, borracha O nosso Xbox clássico aqui, ó Com telinha LCD aqui, ó E a galera A gente tá jogando na caixa de som A gente tá jogando na caixa de som aqui, ó Olha aí, olha aí, ó E aqui tá empatado Vai acabar É especial, velho! Empate! Empate! Vitória foi pro André Vitória foi pro André, ó É minha, cara Eu sou player 1 Isso é player 1? É dele, porque ele ganhou o primeiro Ó, esse é o tipo de gente que joga com o player 1 no lugar do player 2, mano Sai da minha casa Sai da minha casa E aí, Aron? Tá ativada aqui a churrasqueira? Churrasqueira tá ativada aí, ó É linguiça profana Tem linguiça profana Carne Picanha profana Picanha profana aqui, ó Isso é maluco Isso é melhor que uma virgem Olha, ostentação, sai Isso é maluco Salada profana Salada profana, cadê? Salgadinho profano Salgadinho profano também Ketchup, mostarda, cheddar Hoje nós estamos arregaçando aqui, ó Tem pão ainda? Sobrou pão? Ó, tem uma meia dúzia de pão aqui ainda, hein? Ô, vocês tem que comer esses pão aqui, senão vai jogar tudo fora Não O time encontra os pão ficou escondido, aí, ó Mas nada Tudo isso que lá dá pra fora Canela, nós levamos até os consoles, Canela Eu vou pegar o saco de isso Principalmente Mas leva até os consoles Imagina os pão Eu quero ver se a galera tá junto comigo aqui, ó Já que era dois mil e sessenta O Encontro Profano É, Magaté Não, 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 peraí Não, peraí Vem aqui Regialdo pegou o celular Estudou os golpes do cara e perdeu A jogatina não para, a jogatina não para A galera tá jogando aqui, ó Como é que é, Darinho? Não dá nada Olha que delícia Tá ali, ó Jogando no Xbox Clássico, mano Isso é uma máquina, mano Regialdo ali, ó Tá na carne ali, Profano Arregaçando E o Lerão tá como? Jogando Se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso canal Mano, o joguinho foi sucesso E o Calu tá como? O Calu tá apagado O Calu bateu a nave, ó Bateu a nave E outra? Ah, notícias da salsicha E aí, como é que tá aqui? Mano, a linguiça tá profana aqui, ó Cê é louco, fi, ó E a jogatina não para, a jogatina não para Um encontro Profano Galera jogando aqui, ó Fusion Freeze do Xbox Clássico aqui, ó Olha, olha que louco 25 segundos pra acabar Quem será que vai perder? Olha, olha, olha O André morreu O vermelho vão ser vindo Bateu a nave, a criança Não dá nada Trevas pesadas Olha a galera jogando ali, ó Não, você não, Dery O André ali jogando ali, ó Você não Olha lá, quase perdeu Vamos ver o que ganha agora? 30 segundos de loucura aqui, ó Vai todo mundo no verde, vai todo mundo no verde Vamos lá, vai todo mundo no verde Rodinha do sexo no verde ali, ó O verde tá no meio, ó Olha Ó o vermelho indo pro barro, vai cair, vai cair Quem ganhou? 3 em seguida E o Calu tá dormindo ainda Já são quase 10 horas da noite A jogatina não para, a jogatina não para Um encontro Profano Não dá nada O André ali tá profano mesmo Tá mesmo Olha aí, jogando agora a Fusion Freeze Do Xbox Classic Caralho Se pode aí, né aí, ó Jogatina profana aqui, ó Não dá nada, pai Só emoção aí, ó Os combatentes aí de 10 horas da noite aí, ó Quem chegou 10 horas da manhã, levanta a mão aí Os caras tá jogando, como é que vai levantar a mão? Aí é foda, né? E aí, André? Qual que é a sensação de jogar no hardware original? Da hora É outro nível, né? As ideias da hora, mano Pensa no Miljau profano aqui, ó E foi o dia inteiro, mano E a galera conseguiu arregaçar a caixa aqui, ó Tava assim Tava não, ó Olha como que a jogatina é profana, pai Caralho, tu é borracha mesmo, hein? Tu pegou o M30 da Tectoy pra jogar Mortal Kombat Ultimate no celular Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um encontro de um colecionador O Encontro Profano, o Rei do Prostíbulo, né? A gente jogou aí New Gel CD e Pioneer Laser Disc Pioneer Laser Active o dia inteiro E um pouquinho de Xbox Class Veja, vamos finalizar lá O Calum bateu a nave aqui, ó Bora lá, vamos lançar Nós jogamos, nós curtimos, nós brincamos Alô, Tectoy! Gente, então vamos finalizar aqui, ó 24K E esse foi o Encontro Profano! Valeu, galera! Brigadão, hein? Nós estamos juntos! Valeu! Valeu! Só os canais! E esse foi mais um encontro do grupo de WhatsApp do O Colecionador. Um encontro profano, o rei do prostíbulo, que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2021, onde a proposta era fazer uma jogatina inteira dedicada ao Neo Geo e ao Pioneer Laser Active. Sim, eu dessa vez não falei Neo Geo, borracha. E eu queria agradecer a todos os meus amigos, e é claro, pra você que também acompanha aqui as atividades do canal do Colecionador, a gente tem que viver e ser feliz, pai. Não é só comprar videogame, não é só gastar dinheiro com videogame e assistir vídeo no YouTube. A gente tem que usar os videogames, os jogos e tudo aquilo que a gente tem, né, pra gente se alegrar. E esse domingo foi um domingo maravilhoso e abençoado em nome de Jesus, com muita carne, muita linguiça, muita jogatina, muita diversão. Então, cada um contribuiu aí, e aí não saiu caro pra ninguém. E feliz é aquele que acompanha o meu sucesso e se diverte junto comigo. Galera, um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!